Música Em visita ao Quênio, o Papa Francisco comentou sobre a Conferência do Clima em Paris. O evento começa neste domingo. O sumo pontífice a divertiu. Seria triste. Seria triste e ouso dizer catastrófico se interesses particulares prevalecerem sobre o bem comum e levarem à manipulação da informação para proteger os seus próprios planos e projetos. Francisco falou às agências das Nações Unidas do Meio Ambiente e Hábitats. O clima é um bem comum. Ele pertence a todos. A mudança climática é um problema global com graves implicações. Nossa resposta a esse desafio precisa incorporar uma perspectiva social que leve em conta os direitos fundamentais dos pobres e os mais desfavorecidos. O Papa faz sua primeira viagem à África. Depois do Quênia, vai visitar a República Centro-Africana. Os cristãos locais estão na expectativa. Música Você está preocupado com a situação do nosso planeta? Por que tantas catástrofes estão acontecendo? Por que o aquecimento global está cada vez mais assustador? Será que podemos fazer algo para salvar o nosso planeta? Os governantes do mundo inteiro estão se reunindo para tentar solucionar o problema. Será que vão conseguir? Deus estabeleceu a sua lei para por ela govinar o céu e a terra. E tudo ir bem. Mas ao entrar o pecado no mundo o homem passou a desobedecer a lei de Deus. Foi assim que tudo de ruim passou a acontecer. No princípio criou Deus os céus e a terra, e havendo Deus terminado no sétimo dia descansou de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. O propósito do Criador ao santificar o sétimo dia, foi para que o homem tivesse um dia para descansar e adorar o seu Criador. E para que todas as suas criaturas e a terra descansassem no sétimo dia. Mas ao entrar o pecado no mundo tudo mudou. O homem começou a achar que não precisava mais obedecer a lei de Deus. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, e enlanguecem os mais altos do povo da terra. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías 24. Verso 5, 4 e 6. Deixando pois o homem de santificar o sábado, e não tendo mais um dia para a terra descansar, a terra entra em convulsões e por esta razão as castrastofes não param de acontecer. Ao perceber o homem que a terra está em convulsões por causa de um dia de descanso. Então a ONU juntamente com o Papa estão tentando impor uma lei dominical, para que a terra descanse no domingo. Mas estão esquecendo que Deus santificou foi o sétimo dia. Ao impor a lei dominical o homem está com uma rebeldia aberta contra Deus e sua lei. Ao ser assinado o decreto dominical nos Estados Unidos, a paciência de Deus chegará ao limite. E será a ruína da nação e o mundo inteiro começa a receber a ira de Deus. O nosso Criador separou o sétimo dia para ele. Mas o homem do pecado filho da perdição como está em 2 Tessalonicenses 2. Verso 13 4 O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Escolheu o primeiro dia para o descanso. Veja a contradição. Deus separou o último dia para ele. O homem do pecado separou o primeiro dia. Então você decidirá a quem obedecer. A Deus santificando o sábado do sétimo dia. Ou o homem do pecado guardando o domingo o primeiro dia.